Fala pessoal do canal Universo do Cubo seja muito bem-vindo a mais um vídeo de resolução do método básico completo do Square One dessa vez a gente vai ver como que a gente faz para orientar todo aqui o amarelo deixar as quatro quinas na verdade né todo não primeira etapa que a gente vai orientar as quatro quinas deixar as quatro quinas amarelas Nessa situação tem uma quina amarela e três brancas as três amarelas estão aqui embaixo uma coisa interessante no Square é que quando ele tiver voltado aqui no formato de cubo né na camada de cima na camada de baixo o Equador aqui a gente vai desconsiderar por enquanto tá olha só se você fizer uma barra assim ele volta para o símbolo da Capitã Marvel agora se você deixar aqui em cima com uma peça de meio de diferença e você se você fizer uma barra ele vai continuar um cubo e olha que interessante beleza vamos voltar aqui para a posição então utilizando desse artifício aqui tem duas quinas amarelas é só eu passar um meio aqui prontinho já orientei três e aí eu vou mostrar o algoritmo para gente orientar essa última quina para cima quando faltar uma última quina para você jogar aqui de baixo para cima que que você vai fazer vai deixar aqui na branca no canto superior esquerdo e aqui embaixo no canto superior direito ó no caso aqui é inferior direito né ó inferior direito beleza e aqui no superior esquerdo ó olhando assim ó é no superior esquerdo na verdade ó mas não tem problema não olha assim não olha assim ó ó inferior direito aqui na amarela e aqui em cima no canto superior esquerdo é só você executar esse algoritmo ó um barra três barra prontinho os quatro amarelas aqui e as quatro brancas estão aqui e até então próximo vídeo onde a gente vai orientar os meios aí sim a gente vai completar aqui o nosso o LL o o LL o lL o o o o o o o Obrigado.